O trote, ele já é uma contravenção, né? Só que agora vai ter aí uma multa administrativa pra quem fizer aí. Essa aqui não é uma brincadeira, é na verdade uma falta de educação, é na verdade um desserviço, né? E vai ter uma multa sim, essa multa aí ainda vai ser definida, mas de primeira pode chegar na casa aí dos mil reais e se tiver reincidência, essa multa pode ser até triplicada, chegando aí perto de uns três mil reais para o engraçadinho que tentar, né? Que fazer o trote, né? Que ligar não só no 190, né? Que é o da Polícia Militar aqui, a gente tá numa central que reúne aqui Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, Guarda Municipal, Guarda Civil Metropolitana, enfim, várias unidades aqui e esses números, né? Que são aqueles números simples, né? O 190, o 193, que são números simples que as pessoas fazem ali a ligação de emergência. Então agora tem essa mudança. Pra explicar melhor, tá aqui comigo o Tenente Coronel Anderson de Oliveira que vai explicar pra gente como que vai se dar isso, né, Tenente Coronel? Boa noite. Boa noite. A importância de que haja uma normativa que possa efetivamente punir essas pessoas, como você bem disse, que muito mais do que uma brincadeira, é um desrespeito à questão de cidadania, né? Nós temos que ter em mente que esse número é um número que salva vidas. É um número que muitas vezes está sendo ocupado e que uma pessoa que necessita do apoio e da presença da Polícia Militar, muitas vezes não consegue nem ligar em decorrência desses trotes que são causados. Todas as ligações são gravadas aqui no Copom e os números são identificados na Bina. Então, há como se individualizar aquele indivíduo ou o número do telefone e o indivíduo que ligou. Essa multa administrativa vai então pro dono da linha? Essa multa vai pra aquele indivíduo que uma vez identificado, que tenha feito essa ligação, né? Seja ele o efetivo proprietário da linha ou identificando a pessoa que tenha feito essa ligação e causado esse prejuízo, né? Volto a ressaltar, todas as vezes que isso acontece, você está ocupando a linha telefônica, você está ocupando um atendente que poderia estar ali prestando socorro a alguém que efetivamente esteja necessitando, mas que infelizmente não pode fazer isso em decorrência de fato dessa natureza. É difícil até de acreditar. Vocês ainda recebem muitos trotes, esse tipo de coisa? É difícil acreditar e o mais difícil ainda é imaginar que muitas vezes as pessoas imaginam assim, ah, não, são crianças, são adolescentes que fazem brincadeira. Não, não são. É marmanjo bobo mesmo. É, justamente. Infelizmente, essa natureza ainda há a presença dela. Há alguns meses nós identificamos até cerca de 30% de ligações em que isso vem acontecendo. 30%? 30%. Há alguns meses nós chegamos a identificar esse número de ligações em que há um trote, em que a pessoa está ocupando e quero ressaltar aqui que não tem como se identificar de imediato que é um trote. Imagina que uma pessoa ligue falando assim, olha, eu quero, né, por favor, me dá uma pizza. Aí você está preocupado ali e tenta, aqui não é um número para isso daí. Aí a pessoa fala, oh, não, mas porque quando você alerta, não, esse aqui é um número de emergência, a polícia imita a pessoa, é, eu sei. É porque em determinado momento eu estou precisando de ajuda, mas eu não posso comunicar que eu estou ligando para a polícia naquele momento. Então entenda que um trote, quando ele é, se liga para o número 190 e se inicia esse trote, não tem como a atendente saber de imediato que é um trote e desocupar a linha. Ele tem que se verificar todos os dados para efetivamente saber o que está acontecendo e identificando que é um trote. É um tempo tomado que pode fazer a diferença entre uma vida salva ou não, né? Justamente, justamente. É um tempo tomado em que você poderia estar salvando uma vida e estar sendo ocupado por uma pessoa que literalmente está desrespeitando a sociedade nesse momento. Obrigado, Tenente Coronel Anderson. Então olha só, você, engraçadinho, né? O bobo da vez que faz isso ainda. Eu até fiquei impressionado, viu, Tenente Coronel? Porque 30% é muito alto. Então esse pessoal aqui, ó, que está atrás aqui, esse pessoal aqui não para de trabalhar nunca, não, né? São turnos aí, agora 7 horas tem a troca de turno, isso aqui nunca fica vazio. Então é a diferença, né, Fred? Um trote desse pode atrapalhar uma ocorrência em andamento que precisaria, né? Está sendo registrada aqui para ajuda ali momentânea. Então chega em boa hora essa multa, sim, quem sabe se doer no bolso. Esse tipo de gente não para de fazer isso.